Hoje eu estou aqui com uma alegria muito grande, mas sobretudo com uma responsabilidade de fazer essa gravação, porque eu acho que é muito importante a formação dos novos indivíduos no mundo. E eu acho que para isso, um colégio, a formação na infância e na juventude é a coisa mais importante para ter essa sintonia da educação da casa, dos valores que a gente procura passar dentro da família, no colégio também. Não é? Os pequenos estão aqui. Eu aqui no Santo Américo posso contar para vocês que eu tenho 11 netos, já eram 12 e agora são 11. Você imagina como é importante. Olha aqui. E não só... Olha aí que maravilha. Não só pelas instalações, pelas árvores, por esse bem-estar que eles respiram, pelo esporte, mas sobretudo pela formação da alma. Coisa maravilhosa você poder deixar um filho em algum lugar que tenha essa sintonia, que tenha esse acolhimento como se estivesse na sua própria casa. Música Música Música